Cansou seu carro a diesel para conserto e voltar com mais defeitos? A ES Diesel é a solução! Uma empresa com 20 anos no mercado, contando com profissionais qualificados e treinados, dando a maior assistência técnica em bombas, bicos e injeção eletrônica nacional e importado. ES Diesel, 20 anos de confiança e credibilidade. Rua Padre Ramalho, Cidade da Esperança, Fone 3205-7728.